O paciente, a gente começou a fazer o tratamento, as bactérias embravaram porque a gente começou a movimentar e a gente acabou movimentando, disruptando todo esse biofilme dental e que muito possivelmente isso é um sinal de que aquilo que tem lá dentro está muito maior do que a gente consegue enxergar na radiografia. Então é muito difícil a gente dizer para o paciente quando ele não tem cárie que ele perdeu o dente e aquele dente estava sã e que não tinha um furo no dente, é realmente difícil. Mas daí a gente volta a explicar toda a causa da doença periodontal associada nesse caso com a ausência de dentes adjacentes. É muita carga mastigatória nesse dente, aí também avalie para a função. Paciente, você tem um prédio, mas a fundação está pouca, então entortou, quebrou, demoliu o prédio inteiro. Vamos usar essas analogias didáticas? Conc бегando para a sua vida. Vamos lá! E aí Com licitação!